O psicopata tá pegada aí galera, pegando um segundo na minha mão aí a feminha viu, pegou pegando aqui ó, vamos tirar para não machucar, quero já fazer outro vídeo, sorte meu filho, hoje é 24 de agosto 2020, segundo de psicopata na minha mão aqui ó, vamos soltar, aí vai para criadores do Nordeste, só os criadores, só os longa pegada livre, os comerciantes e a galera de barra no geral aí, para os criadores, vai para a Vévé meu amigo, Fabiano colocou a peça na minha mão, o amigo aí Ricardo, dono do safadão, e os demais amigos aí que vou passar a esquecer aqui agora viu, hoje, já disse a data já, aí vai para Cabeção, Robertinho, Val, e a galera no geral aí viu, show papai!